Eu quero te mostrar uma árvore agora na zona norte de Londrina, no Semiramis. Põe pra mim essa imagem aqui, ó. Pode parar a imagem, por favor. Não, um pouquinho, uma que mostra a árvore um pouco inteira aí, ó. Há quanto tempo você acha que essa árvore tá caída aí? Quanto tempo? Dá uma passadinha aí, vamos ver se a gente tem mais uma imagem que mostra essa árvore como um todo aí, tomando conta da rua. Ó, as pessoas vão passando ali, ó, quebrando ali pra conseguir passar de carro. Olha só a situação dessa árvore. Será que tem uma imagem que mostra a rua toda aí? Porque é muito grande. É, essa aí, ó. A árvore tá no meio da rua, não tá? Essa é a rua Lázaro José Carias de Souza. Chuta comigo há quantos dias essa árvore tá caída aí? Um dia? Mais? Dois? Mais? Três? Mais? Quatro? Mais? Cinco? Seis? Sete? Há sete dias, numa rua que passa ônibus, essa árvore tá caída desde a quarta-feira da semana passada. Faz a conta comigo. Quarta? Quinta? Sexta? Sábado? Domingo? Segunda? Terça? Sete? Sete dias. O povo ligando pra Secretaria de Meio Ambiente, o povo ligando pra Prefeitura e nada. Ó a árvore aí, ó. O repórter Serginho Ribeiro foi ouvir a população pra tentar entender. Será que ninguém na Prefeitura sabe que a árvore tá aí? Rodô! Nem precisou de uma chuva com muito vento pra derrubar esta árvore aqui na rua Lázaro José Carias de Souza, no Conjunto Semínemes da Zona Norte de Londrina. Dá só uma olhada no tamanho da árvore. Ela simplesmente desabou. E até agora ninguém da Prefeitura apareceu por aqui pra retirá-la em meio da rua. Os carros tão passando aqui pela beiradinha, ainda bem que tem um quebra-molas. Ela cai em cima do quebra-molas aqui nessa passagem, o que faz com que os veículos diminuem a velocidade. Quem conhece a rua já sabe realmente. Olha só. O tamanho do tronco. Vou pedir pro Alexandre Oshima chegar aqui pra mostrar que essa árvore, a gente observa, ela tava sendo segura no tronco somente com essa parte aqui. Por quê? A outra, olha. Alguém tinha fogo, né? Colocou fogo aqui nesta árvore. Então ela realmente tava pra cair a qualquer momento. Moradores aqui do Conjunto Semiramis já reclamaram várias vezes junto à Prefeitura sobre a possibilidade dessa árvore cair, já que o movimento é grande. Como esse ônibus que está passando aqui, ó. Que por pouco, de repente, se passasse na hora que a árvore caiu, poderíamos ter tido uma tragédia aqui. Eu vejo que o tronco, olha só, tá simplesmente solvendo, ó. Ó, a árvore tava infestada de cupins. Alguém veio aqui, atiu fogo, ela com pouco vento caiu. Desde quarta-feira tá caída aqui, a dificuldade do ônibus passar, do pessoal passar. Muitos da população tem que passar se arriscando o ônibus atropelar. E até hoje tá aí essa árvore aqui. Desde quarta-feira e essas outras também que tá, a qualquer momento, caindo. E ninguém toma atitude que fica esse transtorno, né? Os moradores chamam a atenção que na mesma rua, Lázaro, José, Carias e Souza, no Seminamos, uma outra árvore pode cair. E o pior, ela está bem ao lado de um ponto de ônibus. Infelizmente é isso, ó. Tá o perigo aqui, se dá um vento, qualquer momento pode cair. E popular, se passa todos os dias aqui, entendeu? E aí, gente, vamos esperar a outra cair também, vamos retirar essa quando? O secretário do Meio Ambiente, o Mar Domingues, disse que hoje à tarde uma equipe vai lá pra recolher essa árvore. Eu vou esperar. Mas eu gosto de saber a opinião de vocês de casa. Você acha que vai recolher hoje à tarde? Só escreve pra mim no WhatsApp agora, ó. 9921-0893. Você só bota assim, sim ou não? Você acredita que a prefeitura vai recolher essa árvore hoje à tarde? Ela está aí há uma semana, há uma semana, e aí eu te pergunto. Estão prometendo que vão recolher hoje. Os moradores já tinham reclamado na prefeitura. Você acredita que vão recolher hoje à tarde? É, até porque hoje a gente é uma semana, tá? E eu estou falando de uma rua onde passa ônibus, de uma rua que tem que ter prioridade pro cuidado. É óbvio, né? Toda rua deve ter uma atenção. Mas numa rua que passa ônibus, que tem esse tráfego que a gente está mostrando aí, o cuidado tem que ser maior. Disse bem aqui, o Juninho estava comentando aqui nos bastidores, não tem uma sinalização. Imagina um motoqueiro durante a noite aí. Está bem no meio da rua. Imagina um motoqueiro passando aí. Aí ó, de dia consegue ver, de noite não.